Fala aí galera do Futuro, a gente tá aqui em Sacarema, aqui é o campo de futebol ali Ali a gente vai ver agora uma cena ridícula Espera um minuto, rapidinho, eu volto, estou indo pra piscina Espera aí Eles estão na piscina Vamos gravar um momento super absurdo Fala aí galera, dá tchau aí Não me chama não hein Tchau, vou fechar aqui que a gente tá num momento, num momento tenso Gravando É a caminho do mercado, elas param e eu passo, eu passo Tchau 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 Tchau